Qual seria a hora de abrir uma bomba injetora do modelo Garbosa? A melhor caminhonete que já inventaram no mundo! Sim! Como eu falei na live, eu resolvi abrir a minha pra ver como é que estava dentro. E vamos agora, vocês vão acompanhar agora em primeira mão o computador Garbosa depois de todas as experiências que nós fizemos com combustível. Quer saber? Ficou interessado? Então vem comigo! E aí, senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da EDC Diesel do nosso amigo Josimar e vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classeado! E meu boneco geral não deu pra mim, meu amigo Geraldão. E eles, olha lá, bomba injetora da Garbosa, lembra que eu falei na live que ia mandar abrir ela pra gente ver dentro? Após a experiência que fizemos com querosene, aditivos, óleo Dexon 3, 5% da capacidade total do tanque, Vardal, Max Diesel, Power Diesel, S10, tudo que a gente diz de aditivado, diesel comum, enfim. Tudo que a gente fez de serviço na caminhonete, na lubrificação dela. Muito bem! Depois daquele vazamento que deu nela, você lembra daquele vídeo do vazamento? A gente vê aqui do Josimar, ele fez a vedação, ok, tranquilo, resolveu. Aqui, eu peguei e tava assistindo a caminhonete um pouco estranha, fumaça, consumo e uma perda de potência, falei, abre logo essa bomba logo! E ele abriu, queridos, abriu a bomba, tá ali o que precisa ser feito na bomba, beleza? Vamos lá que vocês querem ver essa bomba! Certamente que sim! Muito bem, seus senhores, então tá aqui a bomba injetora da modelo Garbosa aberta, ó, águia, ó, águia, ó, aqui ó, águia, né, Toyota 2.8 orçamento, certo? Ele abriu a bomba da Garbosa, tá aqui ela, esse é o mecanismo da bomba, guerreiros, mandei vir os bicos, o bico é novo, a gente trocou aquele dia, né, o bico é novo, tô com aquele bico e eu mandei vir o bico, mandei vir o bico também, aquele dia não, né, lá na revisão dela, de 300 quilômetros, a revisão brutal da Garbosa, aí eu falei, manda o bico logo pra gente já fazer uma revisão em tudo, né, os quatro bicos estão aqui, mas a bomba guerreiros, olha só que coisa, deu problema na bomba, olha aqui, em algum momento, colocaram um diesel com água na camionete, olha aí, vocês estão vendo aqui, esse câmbio aqui, olha lá, aqui, basicamente, é o câmbio, o rotor, né, o câmbio, o rotor, bomba alimentadora, um bujão e o solenote de corte, mas vamos lá, o grande problema tá aqui, ó, tá vendo o ferrugem aí? Tudo raspado, guerreiros, você sabe que isso aqui tem que ser lisinho, né, ó, tudo áspero, entendeu? Então, ó, e aqui, ó, aproveitando o nosso amigo aqui, tá fazendo um teste de bico, né, pode colocar mais um aí? Olha lá, guerreiros, vamos fazer um teste de bico, ó, tem que dar quanto, quanto a pressão aqui? 300 bar, 300 bar, né, eu ia falar 150, não é 300, ó lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó lá, ó, ó, o bico ajeitando, deixa eu ver, ajeitando não, pulverizando, ó, ó lá, viu, ó, viu aí, guerreiros? O bico dentro da câmbio tem que fazer essa poeirinha de diesel, né, se gotejar tá errado, não é isso? E tem que aguentar 300 bar ali na bombinha, né? Aí, guerreiros, ó, primeira mão aqui, a gente fazendo um teste de bico pra vocês, na hora, olha só que sensacional, ó lá, de novo, ó, 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 névoa, tá vendo a névoa aí? Se tu conseguir ver a névoa do diesel por aqui, ó, 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 bom também? Só bom também. Então, guerreiros, vocês estão vendo aí? Esse aqui é o teste que faz de bico, guerreiros, desse jeitinho ali, ó, não pode gotejar, se gotejar, aí tá com zé do bico, gotejar isso aqui, ó, fazer mais ou menos isso aqui, ó, em vez de sair a poeira, sai uma gota parecida com essa aqui, ó, que tá aqui na ferramenta. Beleza, senhoras e senhores? Então, tá no jeito ali, ó, gostaram desse teste de bico aí? Bom, né? Esse vídeo também vai ficar top. Então, guerreiros, por exemplo, tá aqui, ó, em algum momento, sabe que eu tô desconfiado? Você lembra lá na Expedição Garbosa, do ano passado, um posto que a média fez 5,5, sei, você lembra daquele posto? Quem me quer ser, quer comprar a Expedição Garbosa, lembra aí, lembra daquela média bem baixa? Talvez foi ali, talvez foi ali, talvez, tá? Talvez. Por que, guerreiros, ó, que arco? Josmar falou que esse tipo de, de, de bomba aqui, nunca estraga essas peças, falei, a gente é, a gente é sortudo mesmo. Tá vendo aí, ó, a bomba alimentadora, arriscada, isso aqui tem que ser limpo, é, lisinho, aqui um bujão, também tá com problema, e esse solenoide corte aqui, ó, esse solenoide, se a sua caminhonete tiver demorando a desligar, você dá a partir dela, não desliga, provavelmente esse solenoide aqui, isso que eu já pedi, certo? E agora eu vou ter que pedir essas peças aqui, lista de peças tá bem aqui, ó, olha a peça aqui, ó, ó, um câmbio de comando e rolete, bomba alimentadora, bujão, reparo, parafuso, parafuso 300 e solenoide, tá vendo, Dias? Então, a caminhonete, em algum momento, ó, então por que que o ferrugem aqui, ó, ó, então eu diria, senhoras, que a gente usando, trocando filtro, usando tudo, e colocando aqueles aditivos, ajudou a garbosa a andar com essa água aí, se não, por isso é travada a bomba, beleza? Chegamos em casa da viagem e tudo, ainda bem, né? Portanto, agora, gente, como eu falo para vocês, vamos, vamos, vamos arrumar. Vocês estão vendo, ó, não tem nenhum vestígio de sujeiro na bomba, como vocês viram, a gente limpou o tanque e troca o filtro a cada 3 mil quilômetros, essa é a vantagem, o que tem esse vestígio de água aqui, que desgastou aqui, desgastou ali, enfim, eu senti a caminhonete, a partida começou a ficar meio pesada, depois daquele vazamento, começou a demorar mais um pouco, com a bateria nova, começou a castar muito, fumacear mais, falei, a bomba não está legal, e aí, guirinhos, aquela coisa, aquele dia, nós fizemos um teste aqui de bomba ali, só tirou o vazamento, eu não vou vir aqui com o Miguel, você mexeu na bomba aquele dia, tem que tomar, não tem nada a ver, essas peças com o serviço de vendação que foi feito, entendeu, eu gostaria que os clientes tivessem essa, essa, essa consciência, que o Gilson Marte tirou o vazamento da bomba, ele não abriu a bomba, e eu falei para ele só arrumar o vazamento, agora está aqui ó, precisando mexer na bomba agora, beleza, então, não tem jeito, seus filhos, e aqui tem outra bomba aqui no teste, mas o Gilson Marte está ocupado lá fora, também está na Corrêa de Santo, fazendo aqui esse teste, vocês já acompanharam aqui, lembra, no vídeo da bomba, tem outra bomba aqui no teste, show de bola, vai testar essa bomba agora ali, essa é do Luman, Luman, ele é pequeno né, é com caminhão, olha aí guerreiros, esse caminhão aqui ó, esse caminhão Manque, está aqui ó, olha aí, você vai testar ela agora? Não, já depois, senão não ia filmar, você está testando, então, Gilson Marte também está na Correria Santa aí, guerreiros, graças a Deus, então estamos aqui ó, então, garbosa, deu problema na bomba aí, algum descontaminado, por isso que é importante, você fazer uma limpeza de tanque, periódica, trocar o filtro de combustível, a cada 5 mil quilômetros, eu troco com 3, mas a gente fala 5 para vocês, deixa eu trocar com 1 mil, essa é a importância aí, beleza, como eu falo no canal, tudo que eu usei, experiência para vocês acompanharem, eu já disse aqui, se algo daquilo, nada daquilo deu problema na caminhão Manque, nada daqui deu problema, tudo que tem ali é, foi desgaste por água, ferrugem, está ali, ferrugem, fazer o que? não dá nada não, agora vocês vão acompanhar isso aí, beleza, então agora vamos providenciar as peças, vou fazer o seguinte, vou ver se tem uma bomba dessa nova, e quanto que é, e vamos ver o preço, para, para fazer essa bomba, aí nós ver o que que compensa, show de bola, senhoras e senhores, mas eu vou avisar para vocês aí, durante esse vídeo da garbosa, mexendo na bomba injetora, com 320 mil km, show de bola né, deixa eu pegar o orçamento aqui, vou atrás das peças, e depois, já montada a bomba, a gente mostra vocês terminando o vídeo, lá na caminhonete, sensacional, então é isso ó, a bomba injetora, parece um mini motorzinho né, olha só, olha só, parece um mini motorzinho, é isso aí, então garbosa, netão, meu Deus, netão, esse é o motor da garbosa, netão, o que aconteceu, netão, é guerreiros, vamos mexer na bomba, certo, e descobriu os vazamentos de água, bem aqui ó, olha só, que beleza, olha ele aí, olha lá, netão, que isso, isso aqui é aquela junta, da marca misteriosa, que começa com um T, a sorte que eu já coloquei na minha, e não deu certo, e agora vamos tirar a bomba fora, que fica bem aqui, aí eu falei pro Billy, arranca fora o cabeçote aí, e vamos, o cabeçote arranca, bora o motor, já tá metade do caminho feito, vamos, tirar a frente do motorzinho, para trocar junto ali, essa junta, eu vou tá original agora, beleza senhoras e senhores, então tá aí ó, daqui a pouco vai tá lá no cavalete, lavadinho, e tirar da frente, a gente mostra certinho o problema ali, as vazamentos de água, é isso aqui ó, quando lavar o motor vai sumir né, ó a vazamento de água aqui ó, um merejado meio, escorrendo aqui ó, tá vendo, ó, isso é a água, vamos lá, e aqui ó, as peças do motor, agora eu vou trocar essa conexão ó, agora chegou essa conexão, vou trocar ela ó, não tinha trocado antes, olha aí, então a garbosa vai ter uma nova revisão no motor, revisão não né, vamos marcar ele uma vez de água lá, mais o, essa conexão aqui, e mais a bomba injetora né, mais a bomba injetora, agora tá novinha, revisada, lá no Jô Simar, e então garboza, E então garboza! É senhoras e senhores, que dia que eu fiz aquela revisão brutal da Garbosa, em 2020 né, 19, 20 por aí, 2020 a 20 mil quilômetros atrás, muito bem, a junta daquela marca com T, que eu não uso mais, usei na minha camionete aqui, vazou, a gente viu esse vazamento de água, tentou arrumar, mas vamos trocar ela agora, a junta é essa aqui ó, Olha ela aí, olha o vazamento aqui ó, peraí vídeo, tira a canelinha daqui, canelinha não, a patinha, olha aqui o vazamento aqui, vocês estão vendo aqui o vazamento, na junta vai dar para ver bem melhor, olha aqui, a bomba de óleo, a gente colocou a bomba de óleo original, naquela revisão né, Toyota aí sim, e essa junta colocou daquela marca, porque o cara falou, não pode colocar agora, porque tem garantia, olha o vazamento aqui ó, vem aqui ó, tá vendo? Na junta aqui, fica perfeito pra você ver ó, 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 aqui ó, aqui ó, aqui, olha aqui onde passava água aí ó, tá vendo aí? Então senhoras e senhores, dois anos depois, três anos depois, dois anos e pouco depois, vinte mil quilômetros, deu problema na junta, fez vazamento de água aí, pediu a junta original, vou colocar aqui agora, beleza? Acontece isso, e aí meu amigo, dá esses problemas sérios aí, por isso que a gente tem que fazer certinho, bonitinho, agora gente, só junta, já falei né, depois daqueles episódios de recalque que eu fiz do protocolo águia, não tem mais esse negócio de, ah, eu dou garantia, não dá, não dá, garantia o cara dá se quiser, entendeu? Não dá, não dá garantia, não tem nada a ver isso aí, é, não existe isso, faz com a peça original e pronto, a peça original pode dar problema? Pode, eu já falei com o cenário e sei que pode dar problema, mas incidência é muito menor, E esse, essa marca aí, dá problema direto, e aí o que acontece? Ela aguenta aí, dois, três anos aí, e aí, essa junta né, vai mexer nunca nela, essa junta aí, essa junta você vai mexer nunca nessa junta, aí aproveitamos já que tava tudo fora, vamos arrumar aí, deixar no estádio, beleza senhoras e senhores? É isso aí ó, trocar ela, chegando na origem, daqui a pouco eu pego a peça lá e mostro pra vocês. Nesta nossa vida de gaiteiro, ou melhor, de vida de mecânico, trabalhando uma nutrição automotiva, a gente tem muitas peças que prometem qualidade, garantia e tal, aí como eu expliquei pra vocês, como você vai exigir garantia de uma peça, dois, três anos depois, uma peça que é pra durar a vida toda do motor, que é o caso da junta, a junta, que deu problema, é essa junta aqui ó, que vai aqui no bloco, e gruda na bomba de óleo, certo? E faz o, a junção entre a bomba de óleo e o bloco do motor, deu problema? Vazou a água aqui, certo? E resolvemos arrumar logo tudo de uma vez, providenciamos a junta original e vamos colocar, aí guerreiros, isso me mostra aquilo que eu falo, muitas vezes, de qualidade, certo? Por que a qualidade, guerreiros? Dois anos depois, vamos supor que esse cliente tenha feito um orçamento aqui na Águia, de serviço de manutenção ali, certo? Vamos lá, garibosa, vamos lá, vamos lá, vamos supor que fosse um cliente que ia fazer, aí eu coloco o preço da junta original, o preço da junta original, só da junta, o preço da junta original, só uma junta ali igual a original, é o preço do jogo de junta dessa determinada marca. Vou repetir, a junta original, só ela é o preço do jogo de junta dessa determinada marca. Aí o cliente chega aqui, faz um orçamento e você coloca um jogo de junta original, vai dar cinco, seis vezes mais. E ele leva em outro lugar, que usa essa marca e vai ficar dois anos de serviço pronto, ele fala, viu? Fez o serviço aí, dois anos, para que eu vou pagar aquela diferença toda? Mas dois anos depois, ela dá problema. Essa mesma marca deu problema lá naquelas buchas de biela, lembra? Nesse vídeo aqui, dois anos depois, 40 microns depois, deu problema de buchas de biela. A pergunta que eu faço é, como você prova para o cliente a qualidade superior? Às vezes as pessoas não ficam dois anos com o carro, às vezes até mandam, deixa o fogo das abaiá. Ó, vamos usar a gabarita aqui de fundo. O dono gabarita falou assim, não, vou deixar ela aí, anda com ela para não ficar mofando lá. Tá aqui, ó. Aí, guerreiros, eu pergunto para vocês, como você prova para o cliente essa longevidade da peça? Não tem como. Isso aqui tem que ser assim, ó, mostrar para vocês. A minha gabinete é o nosso laboratório de testes. E o que é bom, eu estou falando. O que é ruim, estou falando também, certo? Já falei essa marca outras vezes, começa com T. A marca começa com T. E olha que curioso, um amigo meu, que eu considero bastante, inclusive, é, e quando eu construí a sede, ele pagou as pedras. As pedras, aquele balcão da pia, o balcão lá atrás, ele é que pagou as pedras. É uma peça, ele bancou as pedras de mármore aqui da obra, lá em 2009. Então, amigo meu, eu considero. Ele falou, me ligou, tamo aí, sinope de novo, tal, tal, e eu estou com toda a linha da T. Eu falei, poxa. Só que, gente, que começa dois anos, quem sabe até mais, dependendo da quilometragem que você faça. Mas aí, ó, dá essas ideias. Mas, enfim, infelizmente é assim. Aí eu pergunto para vocês novamente, Guilherme, como fala para o cliente da qualidade se uma peça como essa, razoável. Só que ela não é cara, pelo menos é isso, é honesta. Acho que ela cobra pelo preço que ela dura, ela cobra, entendeu? Ela cobra o preço que dura. A dificuldade é quando acontece de trocar uma peça como aquela, que tem que tirar o motor fora para trocar. Por isso, eu adotei aqui ou marca reconhecidamente boa, corteco, ajusa, elring ou original nessa parte de vedação de motor. Qualquer uma outra, que a gente possa não ter tanta fé assim, é melhor não que as outras sejam ruins. Mas nessa parte de motor, que é um serviço complexo, cara, para fazer depois, mesmo que seja dois anos depois, que é o caso ali na Garbosa, usa a original, entendeu? Então, a junta que vai ali, original, é o preço do jogo de junta dessa outra marca que deu problema. Netão, e as outras peças, né, que vai dar problema, Netão? Retentor, já coloquei todos os originais, corteco, certo? E o resto a gente vai acompanhar, vamos acompanhar aí, beleza, Guilherme? Vale essa reflexão aí, show de bola? Vídeo da Garbosa! Tom Garbosa! Tom Garbosa! Tom Garbosa! Música Muito bem senhoras e senhores Chegou a junta do cabeçote Do cabeçote não Gasquete Time Belt 11-312-54-021 Made in Japan Vamos fazer o unboxing da junta aqui Vamos fazer o unboxing Será que eu consigo fazer o unboxing com a mão só? Então guerreiros Como eu falei para vocês Como que você explica para um cliente Que uma peça Essa peça Olha ela aqui Olha a original aqui Olha lá Olha aí Olha aí Como que você explica para o cliente Que esta peça Que é um preço De uma junta inteira De um jogo de junta inteira De uma marca qualquer Beleza senhoras e senhores? Olha aí Agora vamos colocar a junta Certo Vamos colocar a junta E começar a remontagem Olha lá Sensacional senhoras e senhores Desse jeito aqui Está vendo? Eu pergunto para vocês Como que explica isso Esse preço Esse valor Não é mesmo? Essa diferença Aí você pega a peça original Por isso que ela é boa Você olha para a peça E você vê que é boa Você olha para ela E você vê que é boa Então guerreiros Vamos lá Vamos montar aí agora Show de bola senhoras e senhores É isso aí Olha aí guerreiros Olha o bichão aí Já no esquema Já deitado no seu alojamento Sensacional guerreiros Sensacional Olha aí Netão não repete não Netão Eu já sei Que o motor tem três instalações Netão A elétrica A hidráulica E a mecânica E a primeira que faz a mecânica A segunda A hidráulica Depois a elétrica Não fala isso Até o que eu já sei Tá bom Já que você já sabe Não vou falar Beleza? Então está aí Esse como eu falei para vocês Esse aqui É o protocolo Águia 1.0 Certo? Olha aí Aí lá Na Zizitop É o protocolo Águia 2.0 Netão Netão Eu quero fazer Na minha Caminete Netão Olha aí Este é o protocolo Águia 2.0 Demos um upgrade Evolução do protocolo Águia Beleza Senhoras e senhores Essa Parafernagem Em volta Do motor Aqui É que a gente Deu partida Nele Para ver O funcionamento Beleza? Netão Quero ver O funcionamento Netão Clica nesse vídeo Aqui Que é o da Zizitop Que está lá O funcionamento Do motor Com a caminete Com a caminete Ainda desmontada Ou melhor Sem cabine Beleza? Este protocolo Águia 2.0 Muito bem Senhoras e senhores Estou saindo aqui Da EDC Aqui Aqui ó Eletro Diesel Center É aqui Que a gente Mexe na aula Da parte de combustível Bomba Aqui ó Do Jocimar Está vendo? Olha que eu estou Dirigindo Guerreiros Ela mesmo A Garbosa Então Garbosa Senhoras e senhores Depois desse período Que vocês viram aí Mexendo nessa bomba Uma das coisas Que eu já senti A diferença aqui Foi a arrancada Nossa Melhorou A arrancada Bastante Acabei de pegar ali A gente montou A bomba lá na oficina Como vocês viram Certo? E aí colocamos O Vem aqui Para ele dar Aquele tapa na bomba Sabe? Regula daqui Regula dali Tira Tira a A pressão Tira a carga da bomba Coloca Enfim Eu estou sentindo ela Muito forte Na arrancada Gente E aí fica aquela coisa Né gente Abasteceu com óleo contaminado Você sentiu Que o óleo foi contaminado Corra Troca o fio de combustível Se possível Dar uma limpada Do tanque Certo? Para não correr De acontecer De estragar a bomba Aqui no caderno Da garbosa Foi isso Para mim Na minha opinião Foi isso Aquele combustível Lá de 5 km Que a gente viu Lá na frente Deu esse problema Nela agora De estragar a bomba Um ano depois Praticamente um ano depois Né? Praticamente não Né? Um ano depois Certinho Mas aí sim Vamos chegar lá na oficina Vou testar ela agora E aí Chegando lá Eu passo para vocês Um RTC dela RTC não RTC estou fazendo agora Netão O que é RTC? Netão Relatório técnico de campo É o que a gente Testa a caminhonete Nesse caso aqui Estou testando a bomba Da garbosa Nossa melhorou Quem está sentindo O barulho também Bem melhor Bem mais suave Quem está sentindo Tem aquele castanhadinho Agora E está mais suave Sensacional hein gente Sensacional Uma bomba nova Vai bem Uma bomba nova não Né? Uma bomba revisada Netão Como você gastou Nessa revisão Netão Eu vou falar Até o final do vídeo Quer saber? Então você espera Até o final do vídeo Mas não se esqueça Se inscreva no canal E dá like no vídeo aí Vai lá Dá o like O vídeo da garbosa Tem que ter mil likes Power diesel Aí guerreiros Primeira batida da garbosa Com a bomba nova Já vamos cargar um bar Dá o power diesel agora Agora guerreiros Olha lá Power diesel Tanque limpo Filtros limpos Bomba injetora revisada Bico regulado Não precisa mais fazer limpeza Agora só power diesel Só o luxo agora Netão O que é esse power diesel Netão? Se você não lembra Aquele vídeo Da bar da Ó 6,20 o diesel É comum aqui E 6,30 o S10 Ele Ele aumenta aqui ó Aumenta a potência E reduz ruído Tá vendo? Ele aumenta o setano do diesel Olha lá É um tratamento Concentrado A adição dos carburizantes Que aumenta o número De setano Limpo e mantém limpo Os bicos Bomba injetora Limpo e mantém limpo E ele é aquele Power diesel Que aumenta o setano Ó Aumenta a potência Do motor a diesel E ele né Que ele aumenta a potência Tá ele vai aumentar Um pouco o setano E devolve a potência original Então vai ficar Chique show aqui agora Beleza? Essa vai ser a primeira Abastecida dela E aí vamos colocar aqui O litro Na primeira destravada Você já para Na primeira lapada Você para E aí vamos fazer uma média Depois Eu informo pra vocês A média Esse vídeo Não vai Acho que não vou Tanquear essa caminhonete Até o vídeo Vamos ver se eu vou tanquear Até o vídeo sabadão Hoje é uma sexta-feira Olha lá 36 litros Ok Show de bola 36.2 Mas de qualquer maneira Eu vou zerar ali Já tá zerado E aí No final de semana Na outra sexta-feira A gente vem abastecer Na quinta né Tem que ser na quinta Que aí eu gravar o vídeo Sabadão Pra encerrar o vídeo E mostrar Se melhorou a média Se melhorou a média Se melhorou a média dela Com a bomba nova Show de bola Guerreiros É isso aí A garbosa Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão E é a garbosa E é a garbosa aqui Domingão Peguei a garbosa aqui agora Peguei a rádio patroa Vamos almoçar ali Na beira do rio Só eu e a rádio patroa É isso aí O problema da garbosa é esse Todo mundo ultrapassa Tá vendo Não adianta você ficar Achando brabo não Com a garbosa não Não adianta Você tem uma Não adianta Poderia vir com corolla Mas o style Vim com a garbosa Não é mesmo Então as crianças Ficaram em casa com a avó E aqui a gente vai passear E aí Mibê Tá gostando passeio Surpresa Muito gostoso hein Tô gostando Então é isso aí Guerreiros Só a rádio patroa E chonetão Aqui agarrados na orelha Vamos chegar até Na beira do rio Eu vou falando pra vocês A caminete tá a 100 por hora Que é o máximo A velocidade máxima final Eu vou almoçar aqui Na beira do rio É isso aí Sensacional né Guerreiros Sensacional Comer um peixinho frito Olha lá Ponte sobre o rio Té de Spires Olha lá Olha o rio aí Então Guerreiros Estão fazendo os testes aqui Desciso da bomba É o RTC né Eu tô vendo o RTC da Garbosa E tô aproveitando pra vir Aqui na beira do rio Por que não Sensacional Domingão Domingão tem que fazer uma graça Com a rádio patroa Então vamos lá Guerreiros Eu acho que é por aqui Que vai entrar hein Eu acho que é por aqui ó Eu acho que é por aqui Acho que é lá Naqueles carros Se eu não me engano É lá Vamos até lá É lá mesmo É ali Aquele monte de carro virando Me lembra que era a história Da capada lá Você vê um monte de carro virando Vai atrás Que é o O point Show de bola Tem até uns bandeiras do Brasil ali Antigamente tinha uma placa ali ó Mas deve ser aqui mesmo Deixa eu ver aqui Ah vai aqui Vamos embora Entra aqui O máximo que vai acontecer Não é que é que eu vou voltar Se não for aqui Show de bola Senhoras e senhores É isso aí Vamos embora Bom senhores e senhores Vindo num lugar desse E no mostrar pra vocês Seria um pouco errado né Vamos fazer rapidinho Pra dar música Olha aí Que o senhor Netão Tá mostrando com a Rádio Patroa Filé de pintado Batata Pirão Arroz Molho Tato Sensacional Fiz sensacional E um jacarézinho De entrada ali ó Jacaré já tá quase morto já Aí os pessoal traz vinho pra mim Traz nessas taças aqui ó Tá vendo Eu falo Rapaz eu sou raiz Me dá um copo americano aí Aí eu daqui Eu coloco o vinho aqui Aqui que é o lugar de tomar as coisas Isso aqui é de enfeite Isso aqui é vaso de flor Tá vendo aqui Então é isso aí Guilherme Vocês garram na orelha aqui ó Vem aqui Vem atrás da caminete aqui Vem almoçar nesse lugar aqui Vem almoçar aqui Beleza Sensacional Vem aqui E vou resumir com duas palavras Parabéns Vídeo de sabadão tem que ser surtidão Guerreiros Olha o que veio nos visitar hoje aqui Guerreiros Olha isso Hilux SR cinza cara Não acreditei não Vou ficar do outro lado ali Por causa do sol Pro sol Pra gente poder contemplar ela Rádio Nude Guerreiros olha lá Olha isso Meu Deus Olha o sonho aí Guerreiros Que eu falei pra vocês Eu falei assim ó Se eu fosse comprar Se eu fosse comprar uma caminete nova Hoje pra mim Tem que ser essa aqui SR cinza Com os acabamentos pretos É outro nível Né não gente Olha que coisa linda Cara Essa caminete Olha isso aqui Olha que agressividade Olha que agressividade cara Como que fica agressiva Fica brutal Raiz Sem falar que eu particularmente Com meu couro rústico Meu couro grosso Eu não gosto de banco de couro Esse banco de tecido aqui Que me lembra O banco Recaro É muito style Guerreiros E você acha que você precisa mais Do que o que essa caminete tem Olha aí Câmbio automático Tudo Vamos sentar lá no banco No cockpit Vem se sentir Olha isso Olha Olha esse banco aqui Que é tão gostoso Esse banco aqui Na minha opinião Já falei pra vocês Essa aqui ó Essa caminete aqui Não precisaria Mais do que ela Não precisaria Escrito nosso De Nova Bandeirante Vem nos visitar Vem só visitar Netão Por que que só vai visitar Netão Aqui tem 12 mil quilômetros 2013 Guerreiros Deixa eu dar uma partida dentro Que vocês virem Olha lá Olha o painel da Hilux Olha lá Aliás 13 mil quilômetros Eu falei 12 Então é 13 13 mil Tá fazendo 10.2 De média Olha lá Show de bola Vamos voltar aqui A câmera Ah isto Você precisa mais do que isso aqui Guerreiros Olha aí Câmbio automático Botão eco De economia Botão power 4x4 A contato digital Direção hidráulica Vidros elétricos Pô Você precisa mais do que isso Relógio digital Relógio digital Tem o relógio digital Hilux Tem o relógio digital Não é Hilux Olha aí Tem coisa mais raiz Mais clássica Mais tradição da Hilux Que seu painel Que seu Indefectível Relógio digital Não tem cara Sensacional Já que é um vídeo Da garbosa Vou colocar aqui Aquela que pode ser Substituto da garbosa Deixa eu abrir o capu Aqui pra gente ver O motor Olha aí Senhor e senhores Atualização Da direção Essa aqui é 22 23 Deve ter Outras atualizações Bateria Toyota Original Óbvio Vai estar Original ainda Olha aí 65 amperes 65 amperes E ele Olha Toyota By Ele Olha aí Olha lá Toyota By LA 65 amperes Então Já que é um vídeo Da garbosa Vos apresento A possível Substituta Da garbosa Essa aqui E ela originalmente Vem com essas rodas Cinzas Dessa maneira E o que o nosso inscrito Fez nela Ele fez Kit conforto Kit altura E chic show Beleza Tá passando a cidade aí E veio nos visitar E eu não E eu só contava pra vocês Eu não acredito Ele reclamou Da vibração Do pedal de freio Toyota Aí Guilherme Já fizeram atualização Uma contramedida No disco Olha lá dentro Vai lá Fizeram aquela contramedida Ali no disco E não se solucionou Não Pelo visto Continua Com o seu Com a sua famigerada Vibração Pro pedal de freio Beleza Então vocês estão vendo Novíssima 13 mil quilômetros Tá construindo com ela Ah é o encarregado Vem sei que era o inscrito Olha o encarregado aí Fiscalizando aqui Beleza Senhor e senhores Sensacional Ela é 22 23 Deixa eu mostrar pra vocês Ali Olha lá 2022 Olha lá Sensacional né Guerreiros Sensacional Não é isso Show de bola Então Guerreiros Se por acaso Se por acaso Eu fosse vender a Garbosa Estaria aqui a substituta dela Certo Se eu fosse vender a Garbosa Que estaria a substituta dela Ou Essa é uma caminheta dessa aqui SRV SR Assim Essa aqui Essa aí ó Desse jeitinho aí Desse jeito aí Desse jeito Pelo automático Banco de tecido O que tem O que precisa estar ali Ou um SW4 2010-2015 Todas as duas Beleza Uma desses Esses três Ou duas Três modelos Dos caminhonetes Show de bola Vídeo de sabadão da Garbosa A participação Da substituta dela Gostaram? Fala a verdade Guerreiros Que caminhonete top Essa tal de Ralupe do SR E cinza Todo acabamento Em preto Agressividade 4x4 Sensacional Como eu falei Metão Vai trocar a Garbosa Metão Olha Por um SR Dessa aí Eu acho que eu soco Em Metão Mas eu pode Metão Calma Calma Se eu for fazer a Garbosa Vai ser pra vocês No canal Ou pro inscrito Ou fazer uma rifa Alguma coisa do tipo Beleza Vai ser assim Nota 10 E eu estou testando Agora a Garbosa Vou testar a bomba Porque é tudo certo Aí a gente pensa em vender Guerreiros Olha essa outra caminhonete Aqui Olha só É uma cabine simples Cliente nosso E eu mostrei Em alguns vídeos Que tem que tocar o curtir Do câmbio dela Vai trocar hoje Vamos lá Que vocês querem conferir Isso aí E mais Essa caminhonete aqui Ela é uma Prova viva Do amortecedor Coffee Shocks Já tem mais de ano Que nós colocamos Coffee Shocks nela E está aí Firme no propósito Certo O coxinho do câmbio Está aqui Coxinho do câmbio 0515 E olha aqui Insulator Engine Mountain 123710L 081 Made in Thailand Made in Thailand Nada de made in China China Let's say China 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 Então senhoras e senhores Vamos botar um Um coxinho de câmbio Original Essa aqui É uma das peças Que eu falo Não adianta Soluções Não ortodoxas Não Aqui você fica Totalmente Ortodoxo Tradicional Garrado na orelha Tem que ser original Coxinhos De motor E câmbio Não adianta Já sofri muito Aqui com caminhonete Que depois bota coxinho Que não é original Fica vibrando Já sofri demais Então Agora eu já falo Para vocês Isso aí Coloca o original Certo Deixa eu Ligar o farol Agora Quando eu ligo o farol Fica essa luminosidade Aqui Vamos tentar Aqui Olha lá Beleza senhoras e senhores Nota 10 Nota 10 Então é isso O vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Pelo protocolo Águia Você já sabe Já é marca Registrada A Esperada Graça Azul Olha lá Este milionário Graça Azul Ele falou que se for outra graça De outra cor Ele nem passa mais E eu vou falar a verdade Você já viu Um serviço Como esse aqui Trocou o coxinho Do câmbio O original Como vocês viram É plug and play Você tira e coloca o outro E lava-se a travessa Para voltar ela Para o lugar Aqui no protocolo Águia O que a gente A peça que a gente Mexeu A peça que a gente Desmontou É higienizada Certo Está aqui A travessa do câmbio E o veículo Vai recebendo Graça azul também Beleza Seus senhores Essa é a diferença Do protocolo Águia Não é aquele serviço Que tira essa travessa Bem de lado Deixar um parafuso Pendurado aqui Que nem eu vi os mecanos fazendo O cara não tinha Nem os quatro parafusos Tira só três Pega Deixa um aqui Força ele para baixo Empenando tudo Coloca o coxinho no lugar Volta a travessa Para frente aqui E põe de volta Olha aí É assim Tirou Lavou os parafusos Passou na Na escova de aço Olha aqui Olha lá Olha aí Passa Os parafusos Na escova de aço Certo E coloca novamente Então Zé Frisinho Não venha lá Minhas vistas Estão cheias de poeira Com essa caminhonete Então sabe o que eu vou fazer Para encher sua vista Mais de poeira ainda Sabe o que eu vou fazer Deixa eu olhar aqui Onde tem bastante Aqui ó Bem aqui ó Tem bastante poeira Aqui tá vendo Aqui ó Tem bastante poeira Então abre o zóio aí Agora aí Abre o zóio aí Eu vou Vou jogar nas Não Esse aqui tá mole Aqui Aqui Abre o zóio agora Zé frisinho Abre o zóio Toma a poeira No zóio aí Toma aí ó No zóio essa poeira Pra você aí Toma essa poeira No seu zóio aí Pra encher mais De poeira No seu zóio aí Tá vendo Pronto Enche o zóio de poeira Aí pra você parar De frescura Rapaz Graças a Deus Tem que estar Tanto inscritos Durante a semana Que tá faltando vídeo Menino chinês Tem que ter dois Sábados por semana Agora Eles esse vídeo Aqui ó S10 Trocando Corredentado Certo Quem melhor Que ele mesmo Filho De dona Salete No comando Do ataque Aí Guerreiro Dá uma olhada Aqui ó Foi desmontado A frente Olha como é Que tá o vazamento Ali Olha lá Comba d'água Tocar também Comba d'água Esse tampão Como tem que botar Feio dentro do ponto Vai tirar ele também Fora Vai tocar um novo Certo Agora vai fazer Aqui o protocolo Acompanhe aqui Como tá aqui Agora Daqui a pouco Tem um protocolo Após o serviço Essa falta de freio Também Eu vi Essa parte Desmontada Ali Guerreiro Olha lá Eu melhor Vi Se é a campana E olha Isso aqui Eu não acredito Que tem sujeira Aqui Não Como que tem sujeira Aqui Se o Boris Boris Falou Que não tem sujeira Mas Limpar o sistema De freios Onde não tem Rigorosamente Nada Que se suja É realmente De se tirar O chapéu Tamanho O talento Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Ou melhor Falou que não tem Nada O que se suja Vocês gostam Desa parte Isso aqui Agora Isso aqui Na sujeira É projeção astral É uma ilusão Beleza Guerreiro Tá esse 10 branco Aqui Vamos Junto com o vídeo Da garbosa Também Eu vou falar Para o filho De assistir lá É que ele Vem trazer aqui Né cara Às vezes Não faz o vídeo Completo Porque ele tá Na Correia Santa Atendendo os clientes Fazendo os outros serviços Que não dá Para filmar Todo mundo Mas a gente Vai tentar Beleza É isso aí Eis o protocolo Águia Senhoras e senhores Está aqui Essa é a nossa maneira De fazer Troca de correia dentada E não só Troca de correia dentada A nossa forma De trabalhar É essa A gente limpa Todo o ambiente Onde será Manipulado Pelos Técnicos Pelos mecânicos Da Águia Automecânica 4x4 De Sinop Onde a gente Vai fazer O sistema Que a gente Vai fazer O conserto Será Devidamente Limpo Higienizado Reparado Está vendo É assim Olha só Que beleza Olha lá Sensacional Vocês viram Vocês viram Como é que estava A cor Isso aqui Tudo cheio De terra De poeira Agora sim Instala a bomba D'água nova As polias Já estão lavadas Olha a tampa Olha aqui Olha aqui Tampa lavada Olha aí Tampa lavada Suporte lavada A outra tampa lavada A outra tampa lavada A polia lavada A polia de tudo Devidamente limpo Lavado E higienizado Pois assim Trabalhamos aqui Se o seu carro Merece um serviço Como esse Se você entende Que sua caminhonete A extensão Do seu corpo E tem que ter O melhor tratamento O seu lugar É aqui Águia Automecânica 4x4 De Sinop E esse aqui É nosso inscrito De manhã Ele chegou cedo Aí ele falou Eu cheguei Ele chegou Estava descendo a garbosa Ele falou assim Eu te conheço Do YouTube Eu falei Show de bola Aí como É inscrito nosso E não deu para gravar Meu nome desde o começo Vai aqui junto Com o vídeo da garbosa No sabadão E eu vou falar Para ele assistir O vídeo Da garbosa Muito bem Senhoras e senhores Vamos encerrar Eu queria encerrar A garbosa Lavada Encerada Sabe Qualquer limpeza De pele Mas não deu tempo Graças a Deus Correria santa Não é só levar No lavador Então É mais É preciso A caminhonete Para trabalhar Como é que faz Para levar Então não tem jeito Mas está aqui Guerreiros Serviço montado Vocês viram Aí a parte De Da bomba Editora Dessa junta Enfim Show de bola Guerreiros Sensacional Vamos fazer o seguinte Vamos cantar A melodia Da garbosa Vai pai Dá partida Aí pega bem Né guerreiros Fala a verdade Aí pega bem É muita melodia Não é não Vamos monitorar A água Lá naquele cantinho Estava vazando Vou dar o zoom Lá Não sei se você Vai conseguir compreender Olha lá Olha lá Liga aquele canto ali Olha lá Olha a ponta do meu dedo Pode ligar Vamos monitorar o vazamento de água Olha lá Beleza Aí ele mesmo Encarregado Encarregado Tá encarregando Olha aí E aqui a S10 Essa S10 aqui Vou explicar pra vocês Ela tem essa participação especial Aqui no vídeo da garbosa Certo E tem no próximo vídeo Próximo sábado Que é da um Hilux Flex No inscrito nosso também Também é carro de inscrito Ela é Digamos Metade do serviço Apareceu aqui no vídeo da garbosa E a outra metade No vídeo do próximo sábado Show de bola Guerreiros Tá prontinho Aqui ó Agora são 7 horas E 53 minutos O pessoal Acabou de fazer O confere Do serviço Do óleo do câmbio O óleo do motor Água Tudo O que que a gente fez hoje de manhã A gente conferiu tudo Monitorou Vai dar partida E show de bola A partida Essa melodia A gente já ouviu Beleza E aí Para finalizar O Diogão Abasteceu a garbosa Ontem Diogão Cadê o Diogão Ali Sai samba Diogão Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago O Diogão Você anotou a Fiz a média aqui Cadê? Explica pro pessoal O que que você fez aí Diogo 178,7 km rodado E o 21,4 litros de diesel Deu quanto a média da garbosa Na cidade Com o pesão Diogo Rapaz Corre Diogo tá andando só reduzido Com a caminhonete Com o pé no fundo Quanto? 8,35 8,35 Bom guerreiros Então levando em consideração Que você mandou disparar Parar na hora Que ele tava Primeira Destravada Primeira Já paro Então beleza Muito obrigado Diogão Então tá Outro 8,35 Certo? Aí sempre vai um litrinho A mais Um litrinho A menos Enfim Então eu diria Que a garbosa Está fazendo Oito e meio Na cidade Com pneuzão Borrachudo Bomba aberta Mas a bomba Não tá regulada Tá Mas continua aberta Continua aberta A gente montou ela Original E deixa Daquele tapinha Pra dar um upgrade O que melhorou Muito nela Guerreiros Foi a arrancada Isso melhorou Bastante Talvez Porque a bomba Veio perdendo Pressão Pressão E aí Ficou meio Broxadinha Arrancada Agora Velocidade final Continua mesmo Vocês viram Fui lá na rádio Patroa Gostaram Dessa aí Gostaram né Fui lá com a rádio Patroa Lá Na brilha Do rio Lá Então Aproveitando Esse Seja Eu faço o convite Quer vir na água Fazer uma revisão Pra sua camionete Então pega a rádio Patroa Tira uma Depende da distância Que você mora Obviamente Pega a rádio Patroa Vem aqui Comer um peixe Na beira do rio Telespires Sensacional Sensacional Peixe Peixe de água Doce Dependendo da Que cidade Você tá Vai ter muito Peixe de água Do mar Peixe de mar De oceano Que vai ter Peixe de rio E você faz A revisão Aqui E vem conhecer A gastronomia Local Olha aí Quer coisa melhor Então vem aí Que a gente Se der tempo A gente vai lá Enfim Beleza Vídeo da Garbosa Vocês gostam muito É um vídeo sabadão Da Garbosa Agora Depois de toda essa Odisseia Não esqueça de comentar aí De você falar A sua opinião Sobre Esse problema Da junta aí A junta original E a junta de uma marca Que aguentou Dois anos Fala aí nos comentários Agora a gente começa Mas um pergunte ao mecânico Netão Ao perito Mickey Encarregado Seu Luiz Para nossa alegria Grande Momento Ok Era falar Grande Momento É Vai Que grandioso Momento Vai Vai de novo Vai lá Grande Momento Excelente Momento Aí Senhoras e senhores Vamos começar Mais um pergunte Mecânico Netão Encarregado Seu Luiz Cadê o perito Mickey O perito Mickey Está na casa Com a vó dele Ele não havia Não Então vai demorar Um dia Para ele vir Mas vamos lá Senhoras e senhores Começar muito bem E hoje tem Bastante pergunta Está acima da média A quantidade Hoje está Especial Assim como foi o vídeo Gostaram de dar Garbosa Vocês viram Que polêmica Que impasse Peça boa Peça segunda linha Peça Que não é segunda linha Mas uma peça Que deu dois anos Netão Peça que deu dois anos Não pode ser ruim Para vocês entenderam Durante o vídeo Certo Falem de vocês A opinião de vocês E para começar Muitíssimo bem Este pergunte Eu me encanto Netão E o encarregado Sou Luiz Uma pergunta Do PC Ele falou bem assim Eu coloquei um shot Esta semana Do Trocando a Boia De uma Railroad Do DSW4 E assessor de nível E a gente usa E recomenda Da marca DS Muito bem Ele fez a pergunta Seguinte Olha o que ele perguntou O PC DS é confiável? Eu falei Cara Quem melhor Para responder isso Do que a própria DS O que vocês acharam Da própria DS Vocês sabiam Que a DS Foi fundada Em 1917 Na cidade de São José De um preto Sim Pelo senhor Dorcides Schiaveneto Olha só Que legal Dorcides Schiaveneto Daí o nome DS Ele era especialista Na linha de vitro Cinca Xambord Vocês se lembram Que eu tinha um Cinca Xambord Quando eu era Garoto Lembra do meu Cinca Preto Olha a foto Do meu Cinca Eu vou achar A foto Olha a foto Do meu Cinca Do meu Cinca Xambord Eu ia botar Esse carro Para rodar E o senhor Dorcides Era especialista Na marca Que legal E ele começou A ter muito Problema De peças Para carburação Nesses veículos Ele começou A fabricar E começou A colocar A venda Seus produtos Foi de bela Aceitação E hoje Nós temos Aqui A marca DS Fornecendo Peças De altíssima Qualidade Nessa parte De injeção Sensor de nível Flange de tanque Filtrinho Da turbina Sensores E diversas outras Peças Se você achar Um componente DS Para o seu veículo Pode colocar Beleza Dita Está a apresentação Da minha parte E essa coincidência Que eu tinha Um Cinca Xambord Quando era mais jovem Vejam aí O vídeo Do Alan Diego Sim O nosso O encarregado Da DS Esse aqui Carregado Da Águia O Alan Diego É carregado Da DS Assiste o vídeo Dele Falando Da empresa Sente aí Fala pessoal Que segue O canal BDA Do meu amigo Netão Meu nome é Alan Diego Sou consultor Técnico Da DS E aproveito A oportunidade Que o Netão Permitiu Para a gente Falar um pouquinho Da DS Para você Que segue O canal BDA A DS Pessoal É uma indústria 100% nacional Ela tem 52 anos No mercado De reposição Fabricando itens De carburação E injeção eletrônica Atendemos todo o mercado Nacional Exportamos para mais De 30 países Atendemos aos sistemistas Que também são Aquelas marcas famosas Então a DS É um produto 100% nacional 100% Fabricado em São José Do Rio Preto No interior Do estado De São Paulo A DS Tem mais de 300 funcionários São 300 famílias Então quando você Compra um produto Desse Você contribui Com a geração De empregos No Brasil Bom Com relação A nossa linha De sensor de nível Por exemplo A DS Segue o padrão Original Para todo O seu portfólio Mas eu vou pegar Como exemplo Um sensor de nível Da Hilux Recentemente Nós lançamos Um sensor de nível Com uma nova tecnologia Tecnologia HAL É um sensor de nível Eletrônico Então por exemplo Aqui em Mons A peça original A peça que saiu No carro Na Hilux Peça original São 3 fios Vermelho Preto E verde Positivo Negativo E sinal E a DS Lançou Um sensor de nível Para Hilux Seguindo o padrão Original Vou colocar as peças Lado a lado Para vocês notarem A semelhança Eu não posso falar Que é idêntica Ou que é igual Mas você pode notar A semelhança Do produto O DS Com relação Com relação ao produto Original E o legal Que nós colocamos No nosso produto Um tag Justamente explicando Essa tecnologia É uma tecnologia HAL É um sensor de nível Eletrônico Então a DS É uma indústria Que traz Para o mercado De reposição Muita tecnologia Qualidade Com um preço Bem competitivo E justo Tá certo? Agradeço ao meu amigo Netão Pela oportunidade Um forte abraço A todos E vou resumir Com duas palavras Parabéns 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 Viram aí guerreiros Explicando certinho Como é que funciona Viram lá o vídeo Que eu coloquei no final Que ele mandou um videoclipe ali Só mostrando A empresa funcionando Então guerreiros E o mais importante DS Made in Brasil Qualidade original Fornece para a linha original Não é só confiável É recomendável Eu falo para vocês Eu indico vigorosamente Se tiver DS O componente que você precise Pode colocar Que é Top Gun Excelente Excelente Aí ó Alex Clayton Para puxar Uma carreta Na lama Por exemplo Ou na subida No asfalto Pode colocar No 2L E revisa aquele vídeo O vídeo De Dando dicas De uso Do câmbio automático Arraigou Por que que tem Aquele monte De letrinha ali Né D O R O N O L O 3 O 2L O L Enfim Aí eu explico Nesse vídeo Que é esse Senão Nesse vídeo Não cabe mais Cade Já acabou Cade Mas procura aí Que é um dos vídeos Mais vindo do canal Se você for lá Nos mais populares Ele vai aparecer Beleza Porque ele está Acho que ele está No pódio Se não for o terceiro É o quarto vídeo Mais vindo do canal Esse aí Dica de uso Do câmbio automático Sim Alex Cara vai puxar um peso Cara o câmbio está ali Para cambiar Inclusive Quando você for usar tração Escolha uma dessas marchas Reduzidas para usar Se olhe pelo O nível De dificuldade Da caminhonete ali E coloque ali No L No 2 Ou no 3 Não deixa no D Não Vai assustar a caminhonete A toa Coloca E usa Vai arrancar com peso Arranca no L2 Do 2L Ali Reduzas Vai arrancar Vai subir morro Lama O 4x4 Na caminhonete Tem a opção De cambiar No câmbio automático Tem a opção De cambiar Faça uso De todos os recursos Do seu câmbio Beleza Querido Neto No meu câmbio Só tem D Então você só usa o de criatura Eu estou usando A usar os recursos Existentes do seu veículo Se o seu veículo não tem Fazer o que? Fazer o que pai? Se não tem Se não tem Não usa Usa o que tem Pronto Beleza Alex? Carlos Fernandes Excelente vídeo Falando em aditivo De óleo Netão Recomenda a uso Para esse 10 Anos 2013 Com 270 mil km Qual aditivo Recomenda para ele usar? Uso o mesmo Óleo Oficiante 5W30 100% sintético Muitos falam Nesse modelo Mas nunca me incomodou Com nada Valeu Tudo de bom Carlos Cara Eu te aconselho Usar esse aqui Bardal B12 Premium Olha só Esse é o óleo Para o seu veículo Esse aqui é o aditivo Eu falo para vocês Guerreiros Vocês colocar A parte de remap Chip Aumentou a potência Aumente a proteção Do seu componente Não adianta O Gerson falou Que não estraga Mas ele falou Que não estraga Em qual sentido? Para quem não sabe usar Quem já teve O Palace 6 lindos aí? Um dos motivos Que ele bebe muito É que toda a gente Vai tocar de margem Você acelera ele Você faz 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 com aquele Roco Dele Todos os barulhos Mais lindos do mundo Né? Você Você nunca troca De boa Você sempre Põe marca Sempre daquela Ciladinha Para escutar Então Quando você Tem um recurso Você precisa Saber lidar Você precisa Colocar uma proteção A mais Beleza? Então No motor Aconselho esse E no tanque Vou fazer A receita Do Wesley Baldo Faça um tratamento Intensivo Com o Max S10 Do tanque Depois Você passa A usar Com o Power Dis Beleza? Então O óleo Está correto 100% sintético E o Vardal B12 Show de bola? Enquanto A sua camionete Tem um vídeo No canal Aqui Também Dos mais vistos Que eu falo Nesse ano 12, 13 Que é a 180 cavalos Naquele vídeo Eu falo A pessoa parece Que não está entendendo Em português Eu digo A camionete Não é ruim Não estou dizendo Que ela é ruim De frágil Estraga e tal Não Eu estou dizendo Que ela Não tem peça E não tem mesmo Aquela camionete No vídeo Foi uma novela Que quase terminou Com a polícia Aqui Por causa disso Beleza? Mas A gente é boa sim O Gil do Silva Ferreira Guerreiro Do Gil do Silva Ele é escrito Lá do começo do canal Ele é tão do começo Que a gente começou Um canal chamado Bastidores da Mecânica E ele falou Neto Mas por que Que é Bastidores da Mecânica Se não sei São 4x4 aí Faz um nome Voltado pra isso Aí virou Bastidores da Águia 4x4 Beleza? Que o nome da oficina É Águia 4x4 E aí Ele falou assim Ele falou Fez um texto Escreveu um relato E falou assim Não vejo tantos Que os nomes do remato Mas aguentar E falando do câmbio Essa velocidade Em cima do câmbio Isso foi mecânico Isso foi o nome do automático Que dá pra fazer Remato do câmbio Pô eu não sei Se faz remato Em câmbio Eu sei qual é No motor Do câmbio Eu nunca ouvi Mas o que eu digo É o seguinte Eu entendi O que você quer dizer No comentário Um pouco Comprido Aqui Ele resumindo Ele falou assim Vai dar Você faz remato Vai dar desgaste Em outros lugares Câmbio Suspensão Freio Com o próprio Jefferson Eu aprendi uma coisa Quando você faz Um trabalho No veículo Você tem que colocar Você tem que Super dimensionar Os outros componentes dele Que é Suspensão e freio Naquela veraninha dele Que vocês viram Lá no vídeo Que a gente apresentou Dos amortecedores Ele botou freio de Porsche Naquela veraninha Por quê? Porque a caminete Vai ter 400 cavalos No projeto dele Ele falou Vamos botar um freio Do carro de 200 E nem deixar o original Quando esse carro Tinha 750 Portanto o giro Tá certo Gente O remato Fica bom Certo O do Jefferson Eu garanto Como a gente falou No vídeo Nesse vídeo Do remato Eu vejo mais O vídeo mais Que vai interação Do canal Esse Esse vídeo É o remato Fica bom Mas Lembrem-se Lembrem-se Tem que saber usar É um recurso Que você vai ter Para melhorar O desempenho Do remato Não é para ficar Toda hora Desossano não Beleza Tem vídeo Guerreiros Quando eu falo Para vocês Que esse canal Aqui Está de norte A sul Leste A oeste É transatlântico Está do outro lado Do mundo Vocês não acreditam Então veja só Já estamos Do outro lado Do universo Afinal de contas Temos um alienígena Inscrito Do canal O Graciel Gótico Falou assim Saudações Terráqueo Já Dilson Chaves Boa noite Então Não deixou Sem resposta A luz Ensa Com água No câmbio Ficou boa Já Dilson Por incrível Parece Ficou Ficou Boa Graças a Deus Porque eu Fiz a revisão Do câmbio Como eu disse No vídeo Não foi eu Que fiz Eu fiz Um reparo Lá No vazamento De óleo Do câmbio E a gente Trocou ali E ficou legal Pra caramba No outro dia Ele voltou Reclamando Do barulho Do negocinho Então a gente Acabou de fazer Alguns ajustes Ali Não voltou Mais aqui Beleza Ele ficou De voltar Lá Porque tinha Parafuso Faltando Tinha Parafuso Fora de lugar Parafuso Espanado E ele ficou De voltar Lá E vazando E aí Eu falei Vai no Lava-jato Manda lavar Bem embaixo Desse carro E ver E ver Se o Se o Se o Se o Se esse Vazamento Que está Generalizado Aqui É um Vazamento Do 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 É um Vazamento Novo Ou esse Vazamento Do motor Que estourou É Como vazou Por duas vezes O câmbio E melecou Demais Por baixo Pode ser Que está Pingando óleo Dessa Melecada Anterior Para ele Lava bem Para a gente Monitorar Porque Se ele Pode lavar Para continuar Então quer dizer Que tem Vazamento No sistema Entendeiro Mas ficou bom Ficou bom Na medida Do possível Show de bola Bora pai Bora pai Bora Bora Garra na orelha Garra na orelha Aqui pai Garra aqui na minha orelha Aqui pai Mas garra direito pai É Garra com força pai Bora pai Jean Cardoso Fontanelli Fontanelli Então qual a sua opinião Sobre a Hilux Que muitos comentam Sobre a fama De não ter estabilidade Jean Isso chama-se Narrativa Existe um teste Lá na Europa Chamado teste do alço Que é quando o veículo Ele desvia Da sua trajetória É uma revista Que criou esse teste De trajetória E a Hilux E a Hilux Nesse teste Não passou Ela Virou Perdeu estabilidade E muitas coisas Por outro lado Cara Por outro lado Entendo o seguinte O Jeep Cherokee O Jeep Cherokee Chegou de estourar os pneus Do mesmo teste E não tomou Essa proporção Tomou Vocês ficaram sabendo isso Que o Jeep Cherokee Foi fazer o teste Assiste o vídeo Viram? O Jeep Cherokee Foi fazer o teste E quase E soltou Os pneus da roda E não ficou Com essa forma De capota lux Ou de capotar Com a Hilux Que tem o apelido Capota lux Então cara O que eu digo é o seguinte Camionete Um carro De centro de gravidade Muito alto Ele não goza De estabilidade Não é De estabilidade Não é Qualquer um carro De estabilidade Com o carro esportivo Certo? E mais A partir dali A Toyota fez Diversas melhorias Hoje Esse modelo novo É com a possibilidade É difícil demais Capotar hoje Em dia Um dos fatores Que eu posso Tentar explicar Que vocês já viram Neste canal É os grampos Do dobreche traseiro É que eu não mostro Todos os carros Mas a gente vai apertar Tá todo frouxo Os grampos do dobreche Tá tudo frouxo A gente vai apertar Na revisão Beleza? Teve cliente Que ficou falando Nossa A troca de óleo em vocês É bom O carro ficou até mais firme Depois que trocou o óleo Olha que coisa Quem fala isso? É porque a gente faz Esse protocolo Haga na revisão É aquilo que eu falo Para vocês Mão de obra Não se compara Né pai É a nossa mão de obra Aqui Além da troca de óleo em filtro Lavando o alojamento A gente faz Essa checagem E dá aquele talento Dos pontos fracos Das caminhões Que a gente conhece Beleza? Netão Fala os pontos fracos Netão Assiste o canal Eu não vou lembrar De cabeça E sem falar E você tem que Agarrar nessa orelha E falei Eu tinha uma área de membros Eu tinha até 30 de janeiro Já acabou fevereiro E eu não te vi ainda Meu Deus do céu Mas beleza Então cara É isso Começou-se tudo Com esse teste do alça A partir daí Virou Todo mundo vendo Railux capotando Mas não vê as outras Capotando também Porque muita Railux É porque é que está Mais vende Portanto capota mais Beleza Netão Você é muito torateiro Netão Cara Existe uma explicação Você é torateiro Você é isso Por que é Cherokee Ninguém fala nada Vou resumir em uma palavra Nota 10 Jorge Dia Tavares Netão Dúvida aí Que serve para o vídeo Quando funciona o motor diesel Tem que esperar Uns 30 segundos parados Ou já pode sair Assim que for feita a partida Aí o Silveira falou E o dia já agarrado Na orelha Falou assim O ideal é no mínimo Dois minutos ao ligar De manhã E 30 ao desligar Exato Eu 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 deixo Minha caminhonete Falando 5 minutos 10 Eu vou lá Eu ia até ensinar o Ebron já Vai lá Ele sai Está pedindo a caminhonete E a gente vem Volta em casa Vai caçar o sapato Fazer oração Arrumar as coisas Acordar o chão Luiz E dorme Mas a gente é para dormir Então Eu aconselho Funcionar assim Porque o que acontece Qual que é o tal Do uso severo Olha só a contradição As mesmas pessoas Que falam de uso severo Falam que pode dar partida E sair Aí eles descrevem O uso severo como O motor não atinge A temperatura ideal De trabalho Ué Se não atinge Não seria De razoável Não seria de bom grado Não seria Um bom costume Dar partida E esperar Alguns minutos Antes de sair do carro Claro que sim Então Qualquer veículo eletrônico Ou não Deu partida Dá a partida E E Espera alguns minutos Pai Lembra o Fusca Azul Cê tinha Pai Na casa do Tio Anselmo Lá em São Paulo Aí tinha uma subida Assim Depois subiu o carro E o garoto Aí cê falou Até hoje eu lembro Falou assim Não o motor tá frio O motor tá frio Aí depois do tempo Aconteceu mais aquilo O motor esquentou Todo motor tem que esperar Para ir lá Aquecido Pode ir no seu caminhão Cê dava partida E já saia o caminhão Não Dá partida E deixa Fazer alguma coisa Arrudear Tem que esquentar Toda parte E os primeiros Ali cinco Seis quilômetros Cê não Desenvolve uma velocidade Vai esquentar Esse pneu Olha aqui Guirris Olha a experiência Do motorista Que quarenta anos De estrada Além de não sair Na sequência Nos primeiros quilômetros Não desenvolve a velocidade De sair arragaçando Com tudo Vai esquentar os pneus Tá vendo? E aí? É verdade João Paulo da Silva Vídeo top Netão Um dia eu vou ensinar Para te conhecer E fazer uma brutal revisão Na vida do quarto Parabéns por tudo Minha esposa gosta demais Dos vídeos Toda noite assisto Antes de abrir o YouTube Na TV Minha esposa já pergunta Vai pôr no vídeo Netão? Parabéns meu irmão Tenho se ilumine Sempre sucesso Até breve João Paulo O vídeo de hoje Gostou? Peguei a rádio patroa Peguei a minha rádio patroa E fomos passear Então por que você não faz o mesmo? Traz a rádio patroa Para passear Vão lá nesse lugar Quem gosta de peixe É muito bom Faça o dia degradável Que fica perto até oito horas Pra você ficar lá Andar Andar de barco E não sei o que Quem quiser passear E deixa ficar melecendo Em revisão brutal aqui Olha que beleza É isso aí Sensacional Beleza? Então Deus abençoe ao casal Juliano Rosa Boa tarde Netão Jefferson Tudo remap Há quase dois anos Na S5 Chips E também o pedal Aerobus Também é o marco Gostei muito resultado Na revisão de 90 mil Na concessionária Mitsubishi O atendente ficou bravo comigo Porque eu não tinha feito remap Direto na concessionária A Mitsubishi escolheu Essa empresa Para remapiar os carros Zero quilômetro Dando total garantia Só que tem que ser feito Na concessionária Olha que informação importante Aqui do Juju Zeba Ele fez na Pajero Full dele Certo? Tem a Pajero Full E essa empresa É homologada Pela própria Mitsubishi Para remapiar as camionetes Inclusive o Juju Zeba Já estava conversando Lá no encontro E ele falou pra mim Que até as camionetes De Rally O remap delas É preparado para essa empresa Também Interessante, né? Ah É o Juju Zeba Luiz Guimarães Boa tarde Netão Me diga uma coisa Quanto demora Essa descarbonização O valor aproximado Luiz Guimarães Cara Toda descarbonização Não é só descarbonização Ela é acompanhada De um pacote de serviços Como tem que ser Porque é um serviço Feito em altas quilometragens 100, 120 150 mil quilômetros Portanto É descarbonização Limpeza de tanque Troca de óleo De câmbio automático Troca total de fluidos Limpeza de radiador E a revisão De óleo frio Certo? Filtros Portanto Separa aí Cinco dias Cinco dias De Pra fazer um serviço Como esse E aí Porque pode existir A eventualidade De precisar de alguma peça Que não estava prevista Mas geralmente Tem tudo aqui Graças a Deus Tem tudo aqui Né pai? Tem tudo aí Tem o encarregado das peças O que faz Como está Como está Uma peça Lá Assim Faz de pulso Né? Então É só É a a a Os combustão das antigas Pai Essas modernas Tudo Desbolamento blindado Mas não abre Não abre mais Tudo blindado Agora Então cara Eu falaria isso aí Uns cinco dias Beleza? E o valor Rapaz É uma revisão Pós compra É uma revisão Pós compra Na faixa de 10 mil 10, 12 mil Você vai gastar aí Beleza? Manuel Messias Depitão Tu falares Que num vídeo A nova L200 Eram boa Tu enganou todo mundo A gente sabe Que A gente sabe Que você fala É verdade Mas você bobeou Tá vendo O que dá Falar L200 Tá vendo O que dá Falar Você é vendo Mitsubicheiro Tá vendo Dimas É verdade Tá vendo aí Olha só Olha A pressão Que eu tô recebendo Aqui agora Pra falar bem Da Triton Ô Manuel Vamos lá Você tá Confundindo As coisas L200 É uma nomenclatura Da Mitsubishi Existe L200 HPE GLS GL Esporte E existe L200 Triton Que inclusive É uma Belíssima Camionete Boa Demais Excelente Veículo Que eu compraria Eu não disse Que a L200 É boa Você não me ouviu Neste canal Falando que a L200 HPE GLS Esporte É boa Você nunca ouviu E nem pra Giro Esporte Não ouviu E nesse vídeo Que você fez Comentário Olha aí Eu tô fazendo Uma comparação Entre a Triton 21 com a 2012 Mostrando esses 10 anos De evolução Das camionetes Ali Essas camionetes São boas A 3x2 sim A 2.4 A gente sabe Que tem que provar Ainda que veio Portanto Você se enganou Você não entendeu O que eu falei Beleza? Marcos Rios Fala Netão Rapaz O que acontece Que troca tanto motor De Hilux Abraça o Marcos Juiz de fora Marcos Eu tenho uma teoria Quando a gente Tinha caminhão Eu tinha caminhão Meu pai foi caminhão A vida inteira Aí com meu pai Caminhão Você tinha vontade De fazer o pai Faz também Então Quando eu tinha Caminhão também Mexia com máquina Eu tinha uma Tua de máquina Pra lá e pra cá E eu entreguei Muita máquina Exportada da China Muitas Por exemplo Uma Volvo Uma Volvo Um número qualquer Aqui Uma Volvo Era 500 mil reais O equivalente Da China De 250 mil Então eu vendia muito E aí O que eu percebi Quando a gente levava Essas máquinas Quando a gente levava Uma Volvo O pessoal chegava Assim pra dizer Olha Uma Volvo Vamos aqui Ajeita Senta Limpa Bate os pés Pra entrar E vamos Uma máquina da China A gente entregava O cara falava Vamos chegar a TACA Vamos ver 50 sapores Porcaria Não sei o que E botavam pra derreter Eu imagino Que aqui tem uma situação Inversa disso Inversa da situação O pessoal fala Rairoco 50 mil E chega A TACA Chega A TACA O que está Tendo muito problema Hoje em dia É colocar óleo 1540 Nesses motores Que vai ao 530 Tá tendo muito Esse problema Mas muito Muito Vira e Mês Acontece isso É pra usar o 530 Usando 1540 Beleza Então eu diria Então eu diria Que pode ser Esse efeito Na mente Das pessoas E mais Vamos falar a verdade Rairoco Vende 4 mil Camionetes Por mês Em média A segunda colocada Que eu nem sei qual é agora Se é S10 ou Arrange Vende 2 E as outras Vende menos de mil É óbvio Que uma camionete Que vende muito mais Vai dar mais problema De motor Sempre Então você é muito Riluqueiro Cara Eu tô mostrando a realidade Você quer acreditar Nos seus olhos Ou você quer acreditar No Dimas You are fake news Nilson Roots No vídeo de hoje Aprendemos Dois pontos Primeiro Da mesma forma Que o Soagite Ladrão Porque existe receptador O Soagite Zeba Porque alguém leva o carro lá Se você não tem Conselho de manter o carro Não compre Não estou sendo arrogante Porque não tem uma camionete Porque não tem como mantê-la Parabéns pela sinceridade Nosso país É de terceiro mundo Pagamos caro no carro Pagamos caro nas peças E não temos condições De manter o carro Como o montador planejou E quarto Se cuide na hora De comprar um carro Porque essa camionete Um dia será lavada Polita e vendida Como impecável De baixo quilometragem E eles Tirando a quarta parte Que aí eu digo o seguinte Cara O que uma pessoa Compra a camionete E maquia pra vender Já é problema De quem tá fazendo isso E não de quem usou ela Até aquele dia Ah o cara usou Desossou A quem vai negociar ela Que falha Essa camionete foi desossada Compra se quiser Coisa do tipo Que não vai ser Geralmente 90 vezes é isso mesmo Vai passar por uma maquiagem Vai passar a quilometragem De maneira Fraudulenta E vai vender ela Com baixa quilometragem Certo? No primeiro caso Existe isso mesmo O que eu falei Eu passo nos oficinas Que tem oficina do Zeba Aqui em Sinop Como tem Em qualquer lugar do mundo E cada uma pior que a outra E sabe o que é isso De um cliente Que me comparou com o Zeba Sabe o que ele diz nisso? Não mas o fulano de tal Lá Faz por Tanto serviço Eu falei Então eu levo o carro lá A oficina do cara É no chão Não estou falando De humildade De pessoas humildes Começando a vida Não Estou andando a oficina antiga De má reputação da cidade Mas vem aqui a Águia Inclusive E que está do mesmo jeito Até hoje E o cara falou Que ir lá Fazendo o serviço Eu falei Não Então o senhor Tem que ir lá E acredite Esse cara Rapaz Nossa Foi Decepcionou Também Comparando com o Zeba Gente Caminhonete Eu já falei nesse canal Caminhonete É para quem tem O poder adquisitivo Um pouco melhor Porque ela Tem uma manutenção Mais cara Sim Tem uma manutenção Mais cara Sim Uma manutenção Mais cara Sim Já falei aqui Pessoas já perguntaram Né Eu tenho uma renda De 3 mil Posso comprar Nem atrás de 5 mil Posso comprar Olha Cuidado 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 Muito cuidado Porque É difícil E realmente São países Terceiro mundo Infelizmente Carro muito caro Aqui Eu tenho que entender No Brasil Carro é caro Para comprar Mas depois Para vender Não é tão caro Impressionante O Trollers 2021 Sabe quando é A tabela Fica dele Daquele Trollers 280 mil reais Um Trollers 2021 Eu estou com um aqui Eu vou contar para vocês Em breve Um vídeo de Trollers 2021 Aquele motor da Range 5 cilindros O carro está com 20 mil km Adivinha o que aconteceu Tá ganhando Adivinha Tá aqui Não vou mostrar Depois Em breve Em breve Deixa você Vira Top o vídeo Mas só a favor Do netão Remap vai ter Desgaste maior E sim Com certeza Seu carro Motor O câmbio Vai durar menos Vira Exatamente Se usar de maneira Consciente O que é uma maneira Consciente de uso É você manter O veículo Mesmo mapeado Na velocidade De cruzeiro Você só usar Aquele desempenho extra Em situações Que se tornem necessárias E não Sempre Ou andar até a derreter Que quando derrete Reclama Entendeu? E por isso Que eu sempre falo Fez remap A gente mantém Melhor a lubrificação Do seu motor Com aditivo O Jefferson Fez a parte dele Tá certo Ele quis dizer o seguinte Se você saber Usar não vai estragar Agora se usar E achar legal Cantar pneu Quem é Cantar pneu De terceira De quarta Aí meu amigo Não tem câmbio Que aguenta Nada aguenta Né? Wagner Antônio Olha que impressão legal Que vai ter agora Profunda Netão Esse papá É um babaco Tá querendo Que o Minha Internet Não responde Esses comentários No ano passado Apareceu um babaca Aí E falou Dono de Reneguei E falou Que Dono de Reneguei Não Algum Reneguei Dos Estados Unidos Olha Tem uma tombra Com a gente E ele falou Fez uma piada Porque ela Sacina de Sinop Aí o Wagner Falou Não responde Esses comentários Eu entendo O que você fala A gente não pode Dar palanque Para esse tipo De escrotice Tá certo Mas nessa hora Eu chamo Para a nossa conversa Que o doutor Martin Luther King Jr Ele dizia assim O que me preocupa Não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Eu vou repetir O que me preocupa Não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Aí de Reneguei O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a gente precisa Se posicionar Se posicionar Muitas vezes A nossa sociedade Ela vai de maior Pior porque a gente Não se posiciona A gente vê um erro Vê um boi Fica quieto Temos que se posicionar Temos que corrigir Tem que dar palada Beleza? Eu entendi o que você falou E ainda falo mais Em Tito Lá na Bíblia No livro de Tito No capítulo 1 No capítulo 10 e 11 Diz assim a Bíblia Portanto Há muitos subemícios Que não passam de tagarelas E não de viadores Principalmente Os grupos da circuncisão É necessário Fazê-los calar Pois motivados Pela cobiça Transtornam Casas inteiras Pregando o que não convém Tá vendo isso? É necessário Fazer calar Essas pessoas Esses malucos Tem que fazer calar Porque como vocês sabem Lá em 2 Timóteo Versículo capítulo 3 2 Diz assim ó Participe do seu sofrimento Como bons soldados de Cristo Somos soldados de Cristo Gente Tem que participar Tem que se posicionar E tem que dar uma retada no Zé Tem que dar Ih babaca Se não Como que vão saber Que existem pessoas boas aqui Se as pessoas pregam o erro Quem vai mostrar O acerto O caminho certo Tem que pregar Tem que se sentar Tem que calar essas pessoas Beleza? E mais Essa não foi só brincadeira Lá no livro de provérbios Capítulo 23 Versículo 19 A Bíblia diz assim E assim É o homem que engana O seu próximo e diz Fiz isso por brincadeira Vou repetir Assim É o homem que engana O seu próximo e diz Fiz isso por brincadeira Provérbios 26 19 Então Virilhos Vocês estão vendo Se você deixa o babaca Ele Persever E aqui nesse canal A gente tem que pegar valores Gente A gente aqui não tem os valores Tem que vir buscar Tem que falar Certo? Existem Muitos vídeos Que eu ignoro Aqueles Críticos De mecânico Invergoso De cara que fala borracha Mas tem uns Que você tem que dar paulada Quando eu vejo Que vai ter um ganho social Eu respondo Quando eu vejo Que é só ataque A oficina A minha pessoa Aí eu ignoro Beleza? O Wendel Rodrigues Chip, chip, chip Chip, chip, chip Eu falei Não no vídeo do remap Eu falei Se chegar a 50 remap A gente vai lá gravar Fazendo o remap Certo? Aí ele falou assim Queremos ver Um Haruki De 50 cavalos Beleza E ele Falei o seguinte Esse ano Se Deus quiser Eu vou comprar A minha W4 Eu queria fazer Esse vídeo nela O que vocês acham? Ou vou fazer Esse vídeo Na minha W4 Ou no vídeo de inscrito Beleza? Mas farei Beleza? Farei Assim que a oportunidade Se eu tiver com o Wila Que o gente tiver também Na cidade certinho Nós vamos gravar um vídeo Demora fazer o remap Tá gente? Demora Beleza? Então Combinado Aí como eu falei Que tem 50 chips Nos comentários O Wendel já mandou 3 chips logo Vai contando Show de bola E para encerrar Mais um pergunte Eu me acabei do Netão E ao encarregado Show Luiz O tradicionalíssimo W. William 987 Domingo e sábado passado O Leandrão perguntou Falou pra ele Ô W. William Fala aí cara Como que é o comportamento Desses calços De moleza A suspensão aí O que que A sua opinião Daquele acessório Lá nas molas Aí ele fala assim Eu acredito que as molas Com o tempo Se cansam E seria necessário Trocá-las Por um original Ou de qualidade melhor Como para as unidades Fiz esse experimento Com esse zuretame Isso que é uma diferença Para melhor Parou de dar curso Final das molas Está mais confortável Assim Continua a observação Até poder trocá-las Beleza querido? Como vocês perceberam Começou a chuva E tive que acelerar aqui Para a gente terminar Se não atrapalha o áudio E assim Foi esse ramo Mais um termo De um mecânico Então Olha que legal O que foi Ah Pioros senhores Vai no sabadão Kick show Top das galáxias Aqui está O que a gente recomenda Olha o repsol Sábado que vem Já vai ser o vídeo No rádio Com o plástico Descrito E no outro sábado O vídeo De uma Trailblazer Descrito Três sábados Já com o vídeo Descrito Beleza querido? Show de bola? Acho que Eu achei que a chuva Vai atrapalhar um pouco Mas os próximos Sabadão Estão sensacionais E segunda-feira Um vídeo top Top De entrada no quarto Com barulho sinistro Você não ouviu o barulho Eu volto Sai Volto Diagnóstico Tudo Vídeo sensacional De entrada no quarto Modelo do varão Segunda-feira Beleza? Vamos ver Rapaz Vamos ver A de auto mecânica Quarto por quatro Respeito você Respeito sua camioneta Sua camioneta Até o quarto vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço